E aí galerinha forzeira, tudo bem com vocês? Espero que sim, bora para mais um vídeo, trazer aqui a programação de hoje do maior sonjão do mundo de Capina Grande. Quem vai estar hoje no maior sonjão do mundo galera, então vou trazer aqui para vocês as atrações e horários para vocês acompanhar e também não esqueça que o link está na descrição do vídeo, você pode curtir de casa galera, através do canal da sua música.com, vai ser transmitido a transmissão oficial, vou deixar o link aqui na descrição ou no comentário fixado para vocês acompanharem de casa, quem não puder ir para o parque do povo hoje, então você pode curtir de casa, então é isso galera, o link está na descrição do vídeo, vou deixar aí a programação com as seguintes atrações, então é isso, boa festa para todos vocês e até o próximo vídeo, não esqueça de deixar o like! Tchau! 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 Tchau!